E aí Tá lendo um livro? Tô Legal Posso sentar? Eu tô esperando uma pessoa Sei E aí? E aí o que? Você é tímida né? Não, eu só não tô acostumada a falar com gente estranha Eu sou estranho? Muito Entendi Isso faz parte da fantasia Fantasia? O que que é isso? Se você não parar eu vou chamar a polícia? Hummm, tô gostando Você fugiu de algum hospício? Você é louco, é isso? Louco por você Olha meu querido, eu tô falando bem sério Eu também tô falando sério Olha, eu tenho que voltar pro trabalho Tô no horário de almoço Achei o hotelzinho aqui perto Se você quiser A gente pode Você sabe O que que é isso? Quem é que você tá pensando que eu sou? Eu vou chamar a segurança daqui Peraí, você não é ninfa da NET? Da onde? Da NET Eu não sou ninfa de lugar nenhum, meu filho Por favor, me desculpa Eu, eu Deve estar tendo algum engano aqui Eu... Deve? Você acha mesmo? Desculpa, eu marquei com uma garota aqui Da internet Eu não sei porque ela não veio Pois é, mas eu não sou essa garota Tá? E o meu namorado, ele tá chegando Ele é bem alto, bem forte, bem ciumento Tá bom então Desculpa Você me desculpa... Desculpa mesmo É, foi... Você me desculpa mesmo Não foi intencional Eu tava... Tá bom Tá Ai amiga, ele veio Mas ele é mais magro do que eu Você quer almoçar?